Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o que são as células. Paula, tu sabe dizer do que nós somos feitos? Eu sei, mas você sabe do que somos feitos? Assim como todos os seres vivos, somos constituídos de células. A célula é a unidade básica e fundamental de todo ser vivo. Desde o vegetal, quanto um animal, quanto ser humano, todos somos constituídos de células. Ser humano e animais, de célula, animal. E vegetais, de célula vegetal. Bom gente, antes a Paula demonstrou para vocês no quadro que existem dois diferentes tipos de células. Bom, as células foram descobertas em 1665 por Robert Hooke, onde ele examinou lâminas de cortiça num microscópio muito rudimentar. Bem parecido com este aqui que a gente tem, né Robert? Tá. Hooke observou cavidades poliédricas, as quais ele chamou de células, que do latim cela quer dizer pequena cavidade. Então, na prática, ele observou paredes vegetais de células vegetais mortas. Tanto as células animais quanto as células vegetais possuem três estruturas básicas. Os cientistas concluíram que células animais e vegetais eram delimitadas por uma finíssima película, a membrana plasmática. Verificaram também que a maioria das células, tanto animais como vegetais, possuíam em seu interior um corpo esférico ou ovoide e deram o nome de denúcleo. O restante do fluido celular passou a ser chamado de citoplasma. Além dessas três partes fundamentais das células, descobriu-se que o citoplasma contém estruturas presumivelmente equivalentes a pequenos órgãos celulares, por isso denominadas organelas ou orgânulos celulares. A citologia é o ramo da biologia que estuda as células, sua estrutura, suas funções e sua importância na complexidade dos seres vivos. É estudada em cursos da área de saúde e biológicas. A biologia celular é um estudo detalhado dos componentes da célula. Estes componentes são de importância vital para a vida da célula e, em geral, para a vida dos seres vivos, os quais são formados por células. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho dos vírus. Muitos acreditam que os vírus são seres vivos, mas, na realidade, eles não são considerados seres vivos porque eles são acelulares, ou seja, não são constituídos de célula, apenas de material proteico. Por eles não terem célula, eles também não têm metabolismo próprio. Então, como é que eles fazem para se reproduzir? Para que o vírus se reproduza, ele precisa estar dentro de uma célula viva. Então, ele é chamado de parasita intracelular obrigatório, ou seja, ele só vive no interior de células de seres vivos. Então, ele consegue se reproduzir e se multiplicar e infectar qualquer ser vivo. Os vírus, eles infectam principalmente as células eucariontes. E agora a gente vai falar um pouquinho das células eucariontes e das células procariontes. Bom, Ana Helena, animais e vegetais são constituídos de células eucariontes. Mas os procariontes quem são? Os procariontes são as bactérias. E as bactérias, muitas vezes, a gente associa a maior parte só aos malefícios que elas causam. Mas, na realidade, elas têm muito mais benefícios aos seres humanos do que malefícios. Elas são utilizadas para a fabricação de alimentos, para a fabricação de remédios, e para uma série de recursos que os seres humanos utilizam. Que interessante! Legal, Ana! Legal! Legal!